Mano, eu estou a ficar sem medo Você está, Brook? Zé, o que é que se passa, mano? O que é que se passa o que, caralho? Você está a falar com um bocadinho? Pô, jogo, mano! Ai, eu estou a ficar com um bocadinho Eu estou a ficar com um bocadinho